Olá, eu sou a Leonor, de uma mãe de turma de livro. No âmbito do projeto Ler, Lazer e Aprender, lemos todos os dias 15 minutos de uma aula previamente escolhida, um livro à nossa escolha. Este ano, li 10 livros. Neste momento, estou a ler o décimo primário. No primeiro período, li 3 livros. O Refúgio para a Vida, Harry Potter e o Príncipe Misterioso, que efetivamente já tinha lido anteriormente, mas que por ter gostado muito, quis reler. E o Outro Amor da Vida Dele. No segundo período, li 4 livros. Vazos de Ternura, Doce Chocolate, O Verão das Nossas Vidas e Olhos nos Olhos. No terceiro período, li 3 livros. O Diário de Anne Frank, Harry Potter e a Câmara dos Segredos, e O Mundo de J.K. Rowling. Neste momento, estou a ler Juntos ao Luar, que também já li, mas como se trata de um dos meus livros favoritos, já não é a primeira vez que o relato. Acho que reler livros é também muito bom. Cada vez que se lê, aprendemos algo novo, porque já crescemos mais um pouco e olhamos para o livro com outros olhos. Nem mais no segundo período, porque penso que foi uma altura em que precisei muito dos livros. Precisava de uma coisa boa para me agarrar, algo que me fizesse sonhar, porque estava muito triste e magoado. E os livros ajudavam-me a esquecer de tudo isso. Eu sou uma pessoa, quando começo a ler o livro, e esse me agrada, orgulho completamente dele, e quase me consigo imaginar a ser uma das suas personagens. O livro que me lembra em primeiro lugar é, sem dúvida, o Diário de Anne Fleck. Ao longo da leitura, aprendi tanta coisa. De certa forma, acho que adorei este livro porque conseguia perceber como antes se sentia e conseguia compreendê-la. Por outro lado, o facto de a ação se passar durante a Segunda Guerra Mundial contribuiu muito para que se tornasse rapidamente um dos meus livros favoritos, porque gosto de ouvir relatos destas épocas da história, apesar desta ser uma vez de boa. Lembro-me que um dia, enquanto li este mesmo livro, comecei a falar sozinha. Mas eu imaginava-me a falar com ele, com tanto de tudo que me ia na cabeça. Quando terminei, fiquei a pensar que estava a ficar doida, mas soube bem ter um amigo imaginário por breves minutos que não me julgasse, apenas me ouvisse e compreendesse, de certa forma. Este ano, aprendi especialmente que li tudo é o que parece, que os livros nos podem surpreender a cada virar de página e que o fazem na maior parte das vezes. Nem tudo na vida acontece quando queremos, mas que se esperarmos, coisas boas aparecerão. Aprendi que ler ajuda a esquecer os problemas, nos faz chorar e ser felizes. e chega-nos. Obrigado.